Em Recipe, notícias. Muito boa noite, seja bem-vindo a este jornal. A seleção nacional de handball venceu hoje a República Democrática do Congo por 29-22, em jogo da terceira e última jornada do Grupo A do Campeonato Africano das Nações, da modalidade que decorre no Egito. Com a terceira vitória em três jogos, a equipa nacional garantiu o primeiro lugar do grupo. Ambas as seleções já tinham assegurado o apuramento para os quartos da competição, pelo que a partida de hoje serviu para definir o primeiro lugar do grupo. Cabo Verde comanda o Grupo A com seis pontos, seguido pela República Democrática do Congo com quatro, o Ruanda com dois e Zâmbia que não pontuou depois de perder todas as três partidas. Nas partidas anteriores, a seleção nacional de handball derrotou a 19 de janeiro, a Zâmbia por 45-13, dois dias depois de ter vencido o Ruanda por 52-27. A terceira vitória da competição foi conseguida hoje frente à República Democrática do Congo. E a seleção nacional de futebol fez mais um treino de preparação esta tarde para afinar as estratégias para o jogo de amanhã frente ao Egito. Moisés Ebra assistiu também às conferências de imprensa e junta-se a nós em direto com os pormenores. Muito boa noite, Moisés. Muito boa noite para ti e para o auditório da Rádio Pública. Deixa-me dizer-te em primeiro lugar que o treino ainda decorre aqui no campo INGS, nas imediações então do hotel onde está a seleção nacional. Como se sabe, o quartel-general é o hotel Azalei. Neste momento podemos adiantar que uma sessão com muita bola e com processos pretendidos que sejam rápidos, muito contacto com bola nesta altura. E nota-se claramente que Cabo Verde vai ser fiel ao seu estilo de jogo. Muita bola à flor do relevado. Olhando para a conferência de imprensa, podemos adiantar que houve duas conferências de imprensa, uma de Cabo Verde e uma outra do Egito. Vamos em primeiro lugar aos técnicos. Bovista, selecionador nacional muito questionado sobre o jogo de amanhã e também já no que diz respeito ao jogo do mata-a-mata, foi sempre aparentório, adiantando que Cabo Verde quer os três pontos, Cabo Verde quer continuar na cena da vitória e que a seleção vai ser responsável, tendo em conta ainda o quadro de resultados, no que diz respeito, obviamente, às equipas que ainda não estão apuradas. Vamos então ouvir o selecionador Bovista, que falava sim para os jornalistas em conferência de imprensa. Primeiro temos responsabilidade em relação a todas as nossas equipas do grupo. Temos que procurar terminar a fase do grupo com responsabilidade. E vamos procurar também durante o outro jogo, nesse caso, poder fazer um belherete, poder qualificar-se. Acho que a nossa equipa está bastante positiva neste momento. Vamos a ver, temos que recuperar os jogadores. Jogamos numa temperatura bastante elevada. Mas, a partir deste momento, vamos querer mais, claramente. Técnico Bovista, falando então para os jornalistas. E Rui Vitória, também abordado pelos jornalistas, sublinhou que tem consciência que a seleção do Egito vai jogar perante uma equipa com qualidade. Ele quer que a seleção do Egito vença, mas tem consciência de que não será um jogo fácil. É uma equipa que neste momento está confiante, e portanto nós sabemos disso. Mas também, nós quando começámos esta competição, sabíamos que íamos ter Moçambique, Gano e Cabo de Ouro. Tínhamos que enfrentar os três adversários, e estamos preparados para os três adversários, que são adversários diferentes. E amanhã vamos para o jogo com muita determinação, sempre com a humildade de quem sabe que parece ganhar um jogo, tem de se trabalhar muito. E amanhã temos que ter essa mesma humildade, e ao mesmo tempo essa determinação e convicção de aquilo que estamos a fazer. Conto o adversário, que é um adversário de qualidade, que às vezes as equipas são mesmo neste momento, em que as coisas começam a correr bem, e ganham-se confiança, e os jogadores até crescem. Mas vamos enfrentar uma equipa difícil, e desde já os parabéns ao trabalho que tem sido feito. Bem, agora os jogadores que marcaram presença nas conferências da imprensa. Em primeiro lugar, Gary Rodrigues apela à população caberdiana, no país e espalhada pelo mundo, a continuar a acompanhar a seleção, e sublinha que os jogadores tudo irão dar para defender as cores nacionais. Estou muito orgulhoso do fato que eu não estou qualificado, e do trabalho que não tem feito até hoje, né? E não tem mais um jogo no grupo, que é muito importante porque jogamos contra uma equipa grande. E a mensagem para o povo é que sempre precisamos de Deus, que nos dá muita motivação, cada jogo, cada treino, cada dia, e que continua apoiando sempre, em cada momento. E eu, como jogador da seleção, acredito muito que podemos fazer uma coisa grande. E agora vamos ouvir o outro lado, ou seja, Salah, ele que marcou presença na conferência de imprensa, jogador que é absolutamente conhecido, que esteve também junto com o Rui Vitória. Ele tem consciência que será um jogo difícil. Eu acho que todo mundo sabe o que significa em qualquer jogador para ganhar o Atlético de África. Nós estamos sempre orgulhosos de usar esse t-shirt. Salah sublinhando que é um orgulho vestir a cão isola do seu país e jogar no campeonato africano. Na sua opinião, o Egito precisa de apenas uma vitória para conseguir a qualificação. Salah adiantou também que acredita que tal será possível. No seu entender, o Egito tem um grande treinador e uma boa equipa, uma seleção que tem estado com um pouco de falta de sorte, mas que está confiante e motivada. Palavras então de Salah, jogador que esteve na conferência de imprensa. Nesta altura continua de correr então o treino da seleção nacional e a rádio pública a acompanhar. Muito boa noite. Muito boa noite Moisés Evra. Portanto, a dar-nos conta da preparação de Cabo Verde para o jogo de amanhã com o Egito. E o Presidente da República, José Maria Neves, vai estar presente em Abidjan, na Côte d'Ivoire, para assistir o jogo da seleção de Cabo Verde nas oitavas de final do Campeonato Africano das Nações. De acordo com uma nota da Presidência da República, o chefe de Estado pretende acompanhar os tubarões azuis neste momento decisivo, exprimindo toda a motivação, todo o apoio, mas também todo o orgulho da nação caboverdiana. O jogo está previsto para o dia 29 e com o adversário ainda por conhecer, dado que a competição ainda se encontra na fase pré-eliminar. Para já amanhã, segunda-feira, como já disse o Moisés Evra, Cabo Verde de fronte o Egito para a terceira e última jornada do Grupo B do Cannes 2023. Cabo Verde já está qualificado para a segunda fase, lidera o Grupo B com seis pontos, seguido do Egito com dois, do Gana e Moçambique com um ponto cada. Passam a fase seguinte os dois primeiros classificados de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros da fase de grupos. O Diretor Nacional da Polícia Judiciária, empossado na quarta-feira passada, veio de novo ao público, através de um comunicado, esclarecer a sua posição sobre a questão de pessoas infiltradas em instituições do Estado. Manuel da Lomba diz que os esclarecimentos prestados aos jornalistas logo após o ato da tomada de posse, teve eventuais interpretações e conclusões desajustadas. O novo timoneiro da PJ diz que essa referência foi feita dentro de um contexto específico com o único propósito de demonstrar a sofisticação e a amplitude que o fenómeno criminal poderá alcançar, conseguindo por vezes infiltrar no próprio aparelho do Estado, bem como dificultar a investigação criminal, facto esse que não se deve negligenciar. Recuperemos então de viva voz a explicação de Manuel da Lomba aos jornalistas. Cometendo ou não, o crime não é por ser magistrado, não é por ser polícia, não é por ser qualquer pessoa que trabalhe no Estado, mas tem a ver com o ser humano. E o crime, nós temos que pensar no crime, tanto no crime desde o tráfico, do consumo, de influências, de corrupção, são vários os catálogos dos crimes que nós podemos evidenciar isso. Onde é que é mais preocupante? Quais são as consequências que têm sido dessa questão? As consequências... As pessoas infiltradas? Não, nós devemos trabalhar nessa prevenção. Essa minha menção no discurso de pessoas infiltradas no Estado, nós não devemos ser também tão ingênuos. Não devemos ser tão ingênuos, por isso devemos trabalhar para que isso não aconteça. Diretor da Polícia Científica a sublinhar a necessidade de agir preventivamente para evitar infiltração de pessoas com intuito criminoso nas esferas do Estado. Na nota de imprensa, o diretor da PJ alerta as instituições do Estado a manterem imunas a essas tentações, prevenindo para que não venha a acontecer principalmente as ligadas ao setor da justiça. Manuel da Lomba diz que caso houvessem situações, ainda que apenas indícios, o diretor nacional, enquanto procurador da República, em exercício, antes da sua tomada de posse, teria o dever de as denunciar e ou exigir agir em conformidade. O vice-primeiro-ministro, o ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, Olavo Correia, presidiu na manhã de hoje a inauguração do Centro de Transformação do Arte Ileal, em Fajão de Baixo, no município da Ribeira Brava de São Nicolau. A iniciativa é da jovem empreendedora são-nicolauense, Sadrísia Duarte, que segundo realizou o referido Centro é o concretizar de um sonho. Reportagem do jornalista Rony Brito. A ilha de São Nicolau ganha o seu primeiro Centro de Transformação de Frutas do Arte Ileal, que fica instalado em Fajá de Baixo, no município da Vila da Ribeira Brava. O vice-primeiro-ministro, o ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, Olavo Correia, foi o convidado para presidir a inauguração do Centro de Transformação. Para o governante, isto mostra que é possível ter jovens empreendedores na ilha de São Nicolau, que possam empreender em várias áreas econômicas. É possível que tenhamos jovens empreendedores, que os jovens possam empreender em todas as áreas da atividade econômica, sobretudo olhando para o mercado, para o nicho de negócios, inovando, neste caso transformar e inovar, e depois inovar com os olhos voltados para o grande mercado de consumo, que é o mercado turístico. Por isso é que este casal de empreendedores está postando a certificação da cadeia de produção para que a empresa do artilial possa atingir o grande mercado de consumo, criando aqui oportunidades de produção em grande escala em São Nicolau, exportando, entre aspas, para os mercados de consumo, nomeadamente no Sal, na Boa Vista, mas também em Santiago e em outros mercados de grande consumo. Para a Drizia Duarte, empreendedora e sócia, o Centro de Transformação de Frutas surgiu do amor que tem pela ilha que viu nascer. O artilial é um sonho realizado, não está realizado hoje. Ele nasceu, mas como pode falar, amor a São Nicolau, amor a fãs de boas, onde é que uma zona que tem de seu fruta, é uma zona que tem de seu potencial. Como está gostando também de seu de fruta, não queria-se criar esse negócio, não queria-se fazer sócio-mãe ou companheiro, não bem, não criá-lo, onde é que não tem de fazer transformação de fruta em polpa, não tem de priorizar frutas de São Nicolau mesmo, mas como não queria trabalhar com tudo fruta, que esse fruta que tem na São Nicolau, não queria trazer-se daqui a Zotília também. Conforme a mesma, o projeto visa criar inicialmente seis postos de trabalho, com planos de expansão e criação de mais empregos, dependendo do desenvolvimento do negócio. Grinhas ainda não estava trabalhando só minha mãe, sócio, mas a partir da semana, não tivemos de introduzir pelo menos mais dois pessoas no trabalho. Como não está no processo de licenciamento, não queria ter um produto ainda que tinha no mercado, não está a pôr um bocadinho ainda limitado, não porque nunca tem procura, mas sim porque eu queria pôr no mercado um produto já certificado ainda que não está a oferecer qualidade a cliente. Futuramente, eu espero que não também tenha mais uns cinco ou seis pessoas conforme o volume de negócio. O ato da inauguração do Centro de Transformação do Arte e Leal contou com a presença dos presidentes das câmaras da Vila de Ribeira Brava, do Tarrafal, dos eleitos municipais, do presidente do Instituto de Emprego, Formação e Profissional e de representantes das instituições públicas e privadas sediadas na ilha de São Nicolau. O vice-primeiro-ministro Olavo Correia presidiu também o lançamento da primeira fase da reabilitação da estrada de Cabeçalinho no município de Tarrafal de São Nicolau. A primeira fase do projeto está orçada em cerca de 4.500 contos e é financiada pelo governo de Cabo Verde através do Fundo do Turismo. De novo neste jornal, o jornalista Rony Brito. A câmara municipal do Tarrafal de São Nicolau procedeu ao lançamento da primeira pedra das obras da primeira fase da reabilitação da estrada na localidade de Cabeçalinho. Para o presidente da câmara, José Freitas, o projeto vai ter um grande impacto na localidade de Cabeçalinho e vai atender à reivindicação antiga dos moradores. É uma reivindicação antiga daqui das pessoas de Cabeçalinho. Vamos começar com a primeira fase nessa zona aqui e depois do termo da obra vamos começar a segunda fase. Como podem ver, aqui no Cabeçalinho estamos aqui com a obra de requalificação e de edificação do polivalente, também do cemitério. São três obras importantes que nós temos cá, sem prejuízo de apoio à agricultura, a pecuária aqui nessa nulabilidade. Então estamos aqui a investir fortemente através do Fundo do Turismo e com o governo estamos a correr a outros financiamentos para terminarmos a requalificação da Cabeçalinho, que é uma zona que tem merecido essa iniciativa por fora da Câmara de Investimentos e investimento como consequência. E também vai ter cá um parque infantil e também um parque fitness. É o hábito que nós estamos aqui a criar em todos os bairros e localidades do nosso município. O lançamento da primeira pedra da obra contou com a presença do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia. De acordo com o governante, o projeto é importante para a comunidade e o governo está sempre disponível para criar condições para que as pessoas tenham melhores condições de vida. A aplicação do governo, o central e municipal, criar as condições para que as populações possam ter uma vida melhor. Esta cidade de Cabeçalinho é uma cidade importante para esta comunidade, permite o acesso a melhores bens essenciais, que as pessoas possam transportar melhor os seus produtos, garantir o acesso de também clientes para a própria localidade e, portanto, é uma cidade de oportunidades para a população de Cabeçalinho, mas também de Cabeçalinho. Maria Sameiro, em representação da população de Cabeçalinho, diz que a obra é uma esvalia para esta comunidade e, conforme a mesma, espera que a idilidade de Cabeçalinho cumpra com o prazo da execução da obra. Minha família também tem que ser um grande infraestrutura, visto que também abre postos de trabalho para pessoal, jovens, muita espera que também abrange mais chefes de família desempregados e muita espera também que esse prazo tenha sido cumprido, que tenha sido mais uma avalia para as nossas localidades e para o município de Cabeçalinho. As obras da primeira fase de reabilitação da estrada na localidade de Cabeçalinho é um projeto da Câmara Municipal de Tarrafal de São Nicolau em parceria com o governo e está orçado em cerca de 4.500 contos. O vice-primeiro-ministro terminou uma visita de dois dias à São Nicolau, onde também presidiu a entrega de kits aos beneficiários do Programa do Desenvolvimento do Empreendedorismo e ainda manteve uma conversa com jovens empresários da ilha sobre os desafios e perspectivas dos empreendedores nacionais. Terminou hoje na Cidade Velha a Feira de Empreendedorismo, feira que teve início na passada quinta-feira e que decorreu sob o lema Rotas de Santiago. A feira conta com criadoras locais de diferentes pontos da ilha que dizem satisfeitos com a oportunidade de intercâmbio, partilha e descoamento da sua produção, cujos preços variam entre 100 e 5 mil escudos. Reportagem da Joana Lopes. Segunda edição da Feira de Empreendedorismo, denominada Made in Cave Verde, Terra a Terra, que decorre sob o lema Rotas de Santiago, a decorrer no Largo do Plourinho e Rua Calhão, na Cidade Velha, desde a passada quinta-feira, 18 de janeiro. O propósito do evento, conforme a variadora parária do empreendedorismo, é promover o intercâmbio e partilha entre produtores agrícolas, pequenos comerciantes e criadores locais e também impulsionar oportunidades de negócio. fala Sílvia Furtado. A feira é um lugar propício onde também tem encontros de todos os produtores, comerciantes e operadores. Então, num único lugar onde tem oportunidades de partilha, de troca de experiência e também de expor esse produto e de vender esse produto. Então, por isso que já está na segunda edição, valorizando o que é de nós, o que é de Ribeira Grande, mas também o que é de outros conselhos, porque é calhão fechado só para Ribeira Grande. Por isso que não está falando coisa terra a terra, onde tem pessoas que têm seus produtos, que acham um produto inovador, que acham e devem ter esse produto para trás, e não nos são abertos de humanidade. Então, não recebem tudo que as pessoas que estão ali no TACOL, para um momento de partilha, de dinamiza e também de movimento de economia. A feira conta também com artesãos de outros municípios. Cláudio Lamos. A minha artesão há mais de 30 anos, com o artesanato, um criatrosfídeo, ainda é aquele que não se dá, num momento, ali na cidade velha, e tem algumas peças que têm a ver com a realidade mesmo da cidade velha, principalmente a Rua Histórica, a Rua Banana, acima de Santa Paracilina, menos ali. E tem algumas peças também de decoração, sim. Que as casas, a terra, trata aquele Rua de Banana mais antigo, que era um porta ou um janela. Que as casas de Rua de Banana, por exemplo, é o primeiro roa urbanizado por europeus, ali na África subsoreana mesmo. E por isso que ainda também tem aquele padrão, aquele frente de casa de pája, a frente de pedra. Não tem fortaleza ali, não tem casinha velha, que é um caso antigo, que é conchido ali na cidade velha. Enfim, tem um secretário ali também a vender. Cláudio Ramos, que além de artesão, diz ser fundador da Associação de Artesãos da Praia, e lamenta o facto de não existir ainda na capital do país a casa do artesão. E que tem uma política para isto, na Calverde, para proteger o artesanato, inclusive a praia. Mas que tem um espaço, que é de artesanato na praia. O governo que não faz nada. Quem aqui tem loja na praia, tem. Mas é loja privada, é pago para proprietário de casa. Mas que tem um espaço para artesanato na praia, principalmente na cidade da praia. E na cidade, por exemplo, tem. Tem um centro de cultura lá, que é de câmara, que a artesão de cidade tem. E tem um espaço para artesanato ali também, que mesmo as pessoas estrangeiras estão salindo mais. E a mim, como artesão antigo, um veterano de artesanato, me alimenta bastante a situação de artesanato. Feira Made em Cabo Verde, Terra a Terra, conta com uma boa adesão de criadores locais e de municípios de Santiago. Feira que se enquadra nas atividades comemorativas do dia do município e das festividades do Nho Santo Nome. E vamos agora às reações do jogo da Seleção Nacional de Andebol, que venceu hoje a República Democrática do Congo por 29-22. No final do jogo, a equipa nacional estava eufórica com a vitória e o consequente primeiro lugar do grupo, o guarda-redes Elcio Fernandes, foi o homem do jogo e destacou este seu regresso em grande após uma lesão que o apaquintou durante muito tempo. Vamos ouvir esta reportagem do Bem-vindo Nevas. Segundo o confronto no Cannes com a República Democrática do Congo, segunda vitória para Cabo Verde. Se em 2020 tinha sido por dois golos da diferença, este domingo a vantagem esticou para 7, 29-22. A equipa foi inexcedível, palavras do selecionador nacional, mas houve um atleta que se destacou de forma particular. estava na baliza, homem do jogo. Sinto orgulhoso, depois de quem está acompanhando, sabe, mantive uns momentos, mantive basicamente um ano, sem compito, devido a lesão. Então, achamos que ele também é um prêmio para o esforço que tem estado até fazer. A lesão já está completamente ultrapassada, foi um período difícil para você? Já, foi difícil para mim ali, já era a terceira vez que a Santa conheceba, a Santa voltava e acaba para a lesão outra vez, naquele outro pé. Uma semana de Mundial comércio, então foi um momento difícil. Mas graças a Deus já se ultrapassaram. Antes mesmo de anunciar do homem do jogo, tudo alguém abraçou, tudo de equipa já sabia o que era, vou ter noção de desibição. A minha data é uma... Tipo, o meu trabalho, sem trabalho, os meus colegas, é impossível. É para o maior tipo, só eu conseguir fazer um bom jogo, eu como guarda-redes, se eu ter uma boa defesa do frente para ajudar, para facilitar o trabalho. Então, a data é uma... Tipo, é um prêmio individual, mas é que deixa de ter uma parte coletiva. Três vitórias, primeiro lugar garantido no grupo A, 126 golos marcados e apenas 62 sofridos. Eu acho que isso é mais um histórico, por acaso, não tinha noção, sabia, mas não estava com o máximo 57, já nem cancelemos o resultado do jogo. 29. Pronto, então, já não está com um bom saldo. Foi um bom resultado, resultado de afirmação para o Cabo Verde, como um destaque em Flamengo. Mas, como você sabe, não tem falta de jogos, internacionais. Então, de jogo a jogo, muita tenta evoluir, muita tenta aproveitar e jogar contra jogadores internacionais, de outras equipas, que é a oposição, e para não evoluir. Estávamos confiantes que podíamos fazer um bom jogo. Eu acho que preparámos também muito bem o jogo. Os jogadores depois interpretaram na prática aquilo que nós queríamos. Em termos defensivos, fomos exemplares. Eu quero aqui realçar que, independentemente da estratégia que nós delineamos e traçamos para o jogo, é preciso que tenhamos jogadores com capacidade para aplicar na prática. E os jogadores hoje foram indecidíveis. Tiveram uma prestação defensiva fantástica, com muita entreajuda, muito espírito de equipa. Eu acho que foi aí que esteve a base da nossa vitória. Claro, com a ajuda do Elcio Novaliza. Pela primeira vez no Cano, Cabo Verde passa em primeiro lugar para os quartos de final. Jornalista, bem-vindo. Neves, enviado especial para acompanhar a Seleção Nacional de Basketball e Cabo Verde, de Handball, aliás. E Cabo Verde já conhece o seu adversário, com quem vai jogar nos quartos de final. Vai ser Marrocos, que ficou no segundo lugar do Grupo C. perdeu há momentos com a Argélia por 30-23. O jogo é na terça-feira. E na atualidade internacional, aviões de combate e tanques israelitas atacaram hoje posições da milícia chiite pro-irariana Hezbollah no sul do Líbano, aumentando a tensão na região. A ofensiva aérea ocorreu perto de Markaba, no sul do Líbano, contra uma infraestrutura dita terrorista, um edifício militar, um posto de lançamento e um posto de observação do movimento Hezbollah, detalhou o exército israelita em comunicado. Outros pontos do sul do Líbano foram também atacados com tanques e aviões, tendo como alvo um centro de comando operacional e um complexo militar, segundo o texto. A Agência Nacional de Notícias Libanês atribuiu hoje a Israel um ataque aéreo com um drone, no qual, segundo fontes de segurança citadas pelos médias locais, morreu pelo menos um membro do Hezbollah. O ataque que teve como alvo um veículo ocorreu em Cafra, na região de Bint Jebeil, muito perto da fronteira israelita e considerada um bastião do grupo xiita. É o ponto final neste Jornal da Noite. Agradecemos à escuta. De seguida poderá ficar com o programa Saiva das Letras. Mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile. RCV. O rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.